FM cento e seis ponto cinco apresenta Desterro News, trazendo os principais fatos aqui da sua região com os repórteres mais bem informados. Desterro News, produção, arte e montagem Cristiano Pedrazani, direção geral é do padre Pedrinho Missionário e apresentação Alexandre Brizotto. Desterro News, sete e trinta e quatro. Desterro News, hoje quatro de dezembro de dois mil e três, segunda-feira, comemora-se o dia de Santa Bárbara, padroeira de todos os profissionais que lidam com o fogo, como bombeiros e protetora contra tempestades e trovões. Vamos com as informações. Desterro News, você pode interagir conosco pelo nosso WhatsApp, quarenta e quatro, trinta e um quarenta e dois, trinta e sete, cinquenta e sete. Desterro News, Desterro FM, a Rádio Santuário, aqui pertinho de você. Agora as informações com o professor Roberto Canella. É com você, Canella. Desterro News, ouvintes da Rádio Desterro, vamos com informações. No final da tarde deste domingo, por volta das dezessete horas, o Corpo de Bombeiros de Apucarana atuou no combate a um incêndio em uma residência localizada na rua Maria de Paula Batista, na Vila Regina, em Apucarana. O subtenente leal oficial da área do Corpo de Bombeiros relatou que o incêndio ocorreu em uma residência de alvenaria, abrangendo inicialmente uma área de cinquenta metros quadrados. Felizmente, não houve registro de feridos durante a ocorrência. Foram utilizados seis mil litros de água para o combate do incêndio. Duas equipes dos bombeiros de Apucarana atuaram de maneira eficaz para debelar as chamas e evitar que se alastrassem para outras áreas. O incidente destaca a importância da prontidão dos serviços de emergência para preservar vidas e minimizar danos patrimoniais em situações de incêndio. Parabéns ao Corpo de Bombeiros de Apucarana pelo excelente trabalho. Vamos com mais informações na Rádio Desterro. O centro de Paranaguá viveu um dia típico na sexta-feira passada, com o desembarque de centenas de turistas que estavam a bordo do navio MSC Lírica. Para os passageiros em trânsito que optarem por descer no litoral do Paraná, a Praça Mário Roque no Centro Histórico foi o primeiro destino depois do porto. Uma grande tenda montada pela Adetur Litoral, com o trabalho do governador Ratinho Júnior, o Estado do Paraná, passa a ser rota de navis turísticos e ponto de embarque. Vale a pena ressaltar que com as obras de revitalização do litoral do Paraná, as praias estão muito bonita para você aproveitar as férias no nosso litoral. Com informações para a Rádio Desterro, Roberto Canella. Vídeos da Rádio Desterro, vamos com a previsão do tempo. A semana começa com estabilidades das regiões paranaense. Nesta segunda-feira são esperadas pancadas de chuvas acompanhadas de raios no decorrer do dia. Existe risco de temporal já na madrugada, entre as áreas do sul, sudoeste, oeste e noroeste do Paraná. O ambiente atmosférico também fica mais instável nas outras regiões do estado, porém a tendência é de chover com mais intensidade no período da tarde. As temperaturas na segunda-feira em Santa Fé região devem oscilar entre a mínima de 22 e a máxima de 31 graus, conforme o CIMEPAR. Na terça-feira o tempo também fica instável no Paraná. No entanto, é a partir da tarde que são esperadas as chuvas mais expressivas e não se descarca o risco de alguns temporais, mas de forma mais localizada no estado. A sensação de calor diminui em muitas cidades. Roberto Canella com a previsão do tempo. Você ouviu aí as informações com o professor Roberto Canella. Estamos apresentando a Desterro News, apoio Família Desterro Vitoriosa, faça da sua doação uma oração. Família Desterro Vitoriosa. Eu sou Jair Wilson Alves, sou aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais e sou o C da Família Desterro Vitoriosa. Desterro FM, a Rádio Santuário aqui pertinho de você. Agora as informações com o Rildo Vieira da Rede de Rádios. É com você, Rildo. Desterro News. A informação da Rádio Desterro FM. O estado do Paraná terá mais oito dos colégios estaduais cívico-militares a partir de dois mil e vinte e quatro. Mudança foi definida por consulta pública realizada em cento e vinte e sete escolas estaduais. O estado já conta com cento e noventa e quatro unidades nesta modalidade. A consulta pública realizada em cento e vinte e sete colégios estaduais do Paraná decidiu que oitenta e duas serão transformadas em colégios cívico-militares a partir do ano que vem. Nas unidades consultadas, quarenta e quatro optaram por manter o modelo tradicional. Na cidade de dois vizinhos, no sudeste do estado, ainda não houve a consulta em virtude do feriado da semana. Participaram e podem participar da votação, professores, funcionários, pais e alunos matriculados na instituição e estudantes maiores de dezesseis anos. De acordo com a Secretaria de Estado, Educação e do Esporte, o modelo cívico-militar combina elementos da gestão civil com a presença de militares na reserva e nativos, na administração e na rotina escolar. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública, que representa os professores estaduais e é contra o modelo, avaliou que a permanência de quarenta e quatro por cento dos colégios com o modelo tradicional é um avanço para a educação, representando resistência a esta modalidade. Portanto, o Paraná terá mais oitenta e dois colégios estaduais cívico-militares a partir de dois mil e vinte e quatro. A mudança foi definida por consulta pública realizada em cento e vinte e quatro escolas estaduais. O estado do Paraná já conta com cento e noventa e quatro unidades na modalidade cívico-militar. São informações na Rádio Desterro FM, repórter Rio do Vieira. Deterro News. Informação na Rádio Desterro FM, ingressos para cataratas do Iguaçu e Itaipu ficam mais caros a partir do dia primeiro de dezembro. Então, já começou a valer. O Parque Nacional do Iguaçu, que abriga as cataratas do Iguaçu, informou que recadastramento de operadoras de turismo local também iniciam-se desde o dia primeiro de dezembro. E já está valendo, então, portanto. Os ingressos para as cataratas do Iguaçu e Itaipu Benacional já estão mais caros. Conforme o Parque Nacional do Iguaçu, que abriga as cataratas do Iguaçu, os valores serão reajustados conforme o contrato de concessão da unidade de conservação, que prevê um reajuste anual sempre a partir de primeiro de dezembro de cada ano. Além do tarifário, o que também mudou é o número do telefone fixo do turismo. As regações agora devem ser feitas com o DDD 45 para o 3198-1800. A Itaipu Benacional também já tem novos valores de ingresso nesse mês de dezembro. Conforme a assessoria, os novos preços variam de R$ 26,50 até R$ 58,00 para o público em geral e de R$ 22,50 até R$ 51,00 para agências. Portanto, aí, novos preços para visitação de ingressos para cataratas do Iguaçu e Itaipu Benacional. São informações na Rádio Desterro FM, repórter Rio do Vieira. A informação na Rádio Desterro FM, 59% das rodovias paranaenses são regulares, ruins ou péssimas, aponta a pesquisa da CNT. O relatório elaborado pela Confederação Nacional do Transporte, CNT, concluiu que 59% das rodovias paranaenses são consideradas regulares, ruins ou péssimas. O estudo que integra a pesquisa CNT de rodovias, divulgada nesta semana, analisou 6.386 quilômetros de vias federais e os principais trechos estaduais também. O levantamento verificou as rodovias em quatro critérios, estado geral, pavimento, sinalização e também geometria. De acordo com a CNT, a rodovia mais crítica é a PR-369, foi a única classificada no estado geral como péssima, a 369. Na avaliação entre outros estados, o Paraná tem a sexta melhor colocação em estradas tidas como ótimas ou boas. 40% São Paulo, com 74% lidera o ranking São Paulo. O ranking é seguido por Rio de Janeiro com 53%, Paraná vem em quarto lugar com 40%. Fórmula o levantamento, 53% do pavimento das estradas paranaenses apresenta problemas, enquanto a sinalização em 47% das rodovias avaliadas é considerada regular, ruim ou péssima. Em nota, o governo estadual afirmou que os números do Paraná estão acima da média nacional. A pesquisa CNT de rodovias avalia anualmente toda a malha pavimentada das rodovias federais e dos principais trechos estaduais no estado do Paraná. Portanto, segundo a CNT, as rodovias paranaenses são regulares, ruim ou péssimas para 59% dos entrevistados. São informações aqui na Rádio Desterro FM, repórter Rio do Vieira. Essas foram as informações com o Rio do Vieira da Rede de Rádios. Estamos apresentando a Desterro News, apoio Família Desterro Vitoriosa, faça da sua doação uma oração. Família Desterro Vitoriosa. Eu sou Elisabeth Rourier, sou aqui de Santo Inácio. Amo ser família Desterro Vitoriosa. Desterro FM, a Rádio Santuário aqui pertinho de você. Agora as informações com Padre Paulinho Amaral. É com você, Padre Paulinho. Está acontecendo desde sábado, dia 2 de dezembro, aqui nas paróquias Nossa Senhora Aparecida de Itaguagé e Paróquia Santo Inês de Santo Inês, o estágio pastoral dos nossos seminaristas diocesanos. Os seminaristas da etapa do propedeutico, uma preparação para o ingresso na filosofia. Os seminaristas do período da filosofia e também da teologia estão aqui nas paróquias de Itaguagé, Nossa Senhora Aparecida e Santa Inês de Santo Inês, realizando o estágio pastoral, visitando as famílias, realizando bênçãos, encontros e sobretudo aprendendo a viver como discípulos de Jesus, tendo em vista a vida presbiteral. O Padre Celso, paroco das paróquias de Itaguagé e Santa Inês, agradece a todos os que estão acolhendo os nossos seminaristas em suas casas, recebendo as bênçãos e contribuindo na formação dos nossos futuros presbíteros da diocese de Apucarana. Hoje, segunda-feira, dia 4, logo mais às 18h30, temos confissões na comunidade São João Batista, do distrito de Bentópolis, pertencente a Guaraci e na paróquia São Sebastião de Guaraci. O Padre Voltarelli e diversos presbíteros estaremos juntos hoje em Bentópolis e Guaraci para atender as confissões em preparação para o Natal. Na quarta-feira, as confissões em preparação ao Natal acontecerão no distrito de Alto Alegre, na comunidade Nossa Senhora Aparecida. Desterro News, a notícia da igreja é aqui com a gente. Desterro News! Nesta segunda-feira, dia 4 de dezembro, a igreja celebra São João Damasceno, presbítero e doutor da igreja. Nasceu em Damasco, na Síria, na segunda metade do século VII, de família cristã, muito instruída em filosofia, tornou-se monge no mosteiro de São Sabas, perto de Jerusalém, e foi ordenado presbítero. Escreveu numerosas obras teológicas, sobretudo contra os iconoclastas, as heresias do tempo inicial da formação do cristianismo. São João Damasceno, presbítero e doutor da igreja, cujo dia hoje celebramos, morreu em meados do século oitavo. Entre as suas principais obras está uma exposição sobre a fé, em que o santo presbítero e doutor da igreja nos apresenta o essencial para a fé cristã. Nessa semana, ainda celebraremos, na próxima quinta-feira, São Nicolau Bispo, o santo que inspirou o Papai Noel, tão admirado por todos, especialmente pelas crianças, São Nicolau de Niro, São Nicolau Bispo de Mira, mas celebraremos na próxima quinta-feira. E a semana ainda tem Santo Ambrósio Bispo e Doutor da igreja, no dia sete de dezembro, aí sim quinta-feira, dia seis é quarta, e a solenidade da Imaculada Conceição, na próxima sexta-feira, dia oito de dezembro. Desterro News, a notícia católica é aqui com a gente. Desterro News! A igreja começou nesse domingo, dia três de dezembro, um novo ano litúrgico. O ciclo litúrgico corresponde ao período em que a igreja proclama cada ano, de modo especial, um dos quatro evangelhos. O novo ano litúrgico, que iniciamos ontem, é o ano litúrgico B. O evangelho a ser proclamado todos os domingos, será o evangelho de Marcos. Na metade do tempo comum, por volta do mês de agosto, proclamaremos também o evangelho de João. O tempo do advento começou, período propício para revisitarmos os nossos propósitos, revisarmos a nossa vida em preparação ao Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Serão quatro semanas em que estaremos juntos à mesa do altar, para ouvirmos a palavra de Deus e recebermos, desde já, esse grande presente, que é o corpo e sangue de Jesus, o menino Deus, cujo nascimento celebraremos no próximo dia vinte e quatro de dezembro, à noite, na Santa Vigília, na segunda-feira, dia vinte e cinco, o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Façamos a novena de Natal nos nossos grupos de vivência, diaconias e comunidades. Rezemos mais, sobretudo com um coração muito agradecido a Deus e, sobretudo, participando também das confissões para o Natal. Desterro News, as notícias da igreja é aqui com a gente. Desterro News! Eis um belo programa para o advento. Encontrar Jesus que vem em cada irmão e irmã que precisa de nós e compartilhar com eles o que pudermos. A escuta, o nosso tempo, a ajuda concreta. Foi a exortação do Papa Francisco, ontem, domingo, na oração do Ângelus. No início do advento, o tempo de preparação para o Natal que se aproxima. Como no domingo anterior, a oração mariana foi rezada da Casa Santa Marta, onde reside o Papa Francisco, para não expor o Santo Padre a mudanças bruscas de temperatura, vez que está se recuperando de uma inflamação pulmonar que o acometeu há mais de uma semana. O texto foi lido pelo Monsenhor Paolo Braida, chefe de escritório na Secretaria de Estado. O Papa Francisco se recupera bem de uma infecção pulmonar, mas na Europa, no Vaticano e em Roma, é tempo de outono e está muito próximo o inverno. As temperaturas estão bastante frias e, por isso, para não expor o Santo Padre a mudanças bruscas de temperatura, a oração do Ângelo, que é feita costumeiramente na Praça de São Pedro e também, em um grande salão, onde se encontram muitas pessoas, a Sala Paulo VI, foi feito na própria casa onde reside o Papa, a Casa Santa Marta. Continuamos rezando pelo Papa Francisco, mas muito alegres, porque ele se recupera bem de uma infecção pulmonar. Diz Terro News, nessa segunda-feira, 4 de dezembro, trazendo a informação que você precisa saber da Igreja Católica no Brasil e no mundo. Estas foram as informações com o Padre Paulinho Amaral. Diz Terro News Estamos apresentando a Diz Terro News. Apoio Família Diz Terro Vitoriosa. Faça da sua doação uma oração. Família Diz Terro Vitoriosa. Família Diz Terro Vitoriosa E a Maria Luísa de Santo Inácio. Amo ser família vitoriosa. Família Diz Terro Vitoriosa Diz Terro News Diz Terro FM e a Rádio Santuário, aqui pertinho de você. Agora as informações com Nelson Eloy, da Rádio Rio Bom FM, oitenta e sete ponto nove. É com você, Nelson. Diz Terro News Olá, ouvintes do Jornal Diz Terro News. Oitário Portugal mil e noventa e cinco. Realizada dentro da campanha Dezembro Laranja, mês de conscientização do câncer de pele promovido pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, a ação em Apucarana é desenvolvida pela Autarquia Municipal de Saúde por meio de ambulatório de especialidades dermatológica. Residência Médica, com apoio da Unimed, de acordo com o vice-coordenador de ambulatórios de dermatologia, Cássio Rafael Moreira, deve passar por avaliação médica nesta campanha. Pessoas que apresentam, principalmente, lesões que não cicatriza em um mês, sinais ou pintas que mudam de tamanho, formato e cor, cores variadas e bordar irregulares e sinais ou pintas e manchas ou pintas que coçam, arde ou descama. A principal caso da câncer de pele é a exposição excessiva com a proteção ao sol. A orientação é para que aplicar o protetor solar diariamente, usar óculos escuros com protetor da UVA ou UVB, usar as camisetas e chapéu, evitar o sol das nove às quinze horas. Repórter Nelson Loi para o Jornal Desterro News. Desterro News. Olá, ouvintes do Jornal Desterro News. A minha segunda participação com as informações das eleições dois mil e vinte e quatro. As eleições municipais do ano que vem vão promover uma renovação na metade dos prefeitos que estão hoje no exercício do mandato aqui na região do Vale de Vaê. Isso porque catorze dos atuais vinte e oito gestores públicos municipais, que inclui vinte e seis da Associação dos Municípios do Vale de Vaê, a MUVI, mais Araponga e Sabaldia, não poderão concorrer à eleição, já que estão no segundo mandato consecutivo. Estão fora da disputa eleitoral em dois mil e vinte e quatro os prefeitos. Júnior da FEMAC, PSD de Apucarana, Sérgio Onofre da Silva, PSD de Arapongas, Deodato Matias, MDB de Arapuã, Paulinho Moisés, União Brasil de Califórnia, Emerson Toledo Pires, MDB de Cambira, Wilson Álvares Cantagalo, PSD, O Galo de Faxinal, José Roberto Furlan, Cidadania de Jardim Alegre, Adalto Mandu do Podemos de Lidianópolis, Aquiles Taqueda Filho, PSD de Marilândia do Sul, Ademar Rejane, PSD de Marumbi, Hermes, PSD de Mauá da Serra, Moacir Andriola, PSD de Novo Itacolomi, Hilton Curoda, PSC de Rosário do Ivaí. Vão poder concorrer à eleição os prefeitos Thiago Epifânio da Silva, PSC de Ariranha do Ivaí, José Roberto da Silva, Cidadania, Ubeia de Bom Sucesso, D'Alto Fernandos Moreira, PDT de Borrazópolis, Natal Casavecchia, PL de Cruz Maltina, Primes de Oliveira, PSD de Godai Moreira, Antônio Ribeiro da Silva, União Brasil, O Toninho do Café de Grandes Rios, Luiz Carlos Gil, PSD de Ivaipurã, Lauro Júnior, União Brasil, de Jandaia do Sul, Edmilcio Estêncio, PL de Caloré, Moisés José Andrade, PSD de Rio Bom, Pedro Taborda Despachante, MDB de Rio Branco de Ivaí, Moisés Ribeiro, PP de Sabaldia, Carla Emereciano, União Brasil de São João do Ivaí e Maria Regina Dela Rosa Magre, União Brasil de São Pedro do Ivaí. Dos catorzes públicos, gestores públicos municipais que poderão buscar a reeleição no pleito do ano que vem, Moisés Andrade de Rio Bom é o que mais tem mandato de prefeito, quatro no total. Ele já governou município de dois mil e um a dois mil e quatro, de dois mil e cinco a dois mil e oito, de dois mil e treze a dois mil e dezesseis, e nesta gestão de dois mil e vinte e um a dois mil e vinte e quatro, repórter Nelson Eloy para o Jornal Desterro News. Desterro News. Olá, ouvintes do Jornal Desterro News. A minha terceira participação trazendo as informações sobre as riquezas do Vale do Ivaí, que atraiu grande público em Apucarana. O evento contou com a participação de setenta expositores do setor gastronômico, agroindústria, artesanal e cultural. Um público expressivo compareceu no espaço das feiras de Apucarana, neste último sábado, à tarde e à noite, para prestigiar a primeira edição da Exposição Riquezas do Vale do Ivaí, promovida pela Associação dos Municípios do Vale do Ivaí, a MUVI. Mais de setenta expositores apresentaram o que mais de valioso e de novidades dos municípios do Vale do Ivaí estão produzindo nos setores gastronômico, da agroindústria, artesanal e cultural. O governador Ratinho Júnior sempre diz que o Paraná é o maior produtor de alimentos do mundo. Eu digo ainda que quem quer conhecer esse Paraná, produtor de alimentos, que venha ao Vale do Ivaí, disse o prefeito de Apucarana Júnior da FEMAC na abertura oficial do evento. O Vale do Ivaí tem tudo o que nós podemos imaginar, apresentou o prefeito de Jandai do Sul, o presidente da MUVI, Lauro Júnior. Prestigiaram a feira também os prefeitos Moisés Andrade de Rio Bom, Carla e Merecião de São João de Ivaí, Emerson Toledo de Cambira, Toninho do Café de Grandes Rios, Edmilson Estêncio de Caloré, Pedro Taborda de Rio Branco de Ivaí e os secretários municipais e vereadores de toda a região. Repórter Nelson Eloy para o Jornal Desterro News. Estas foram as informações com Nelson Eloy, da Rádio Rio Bom, 87.9. Desterro News Estamos apresentando a Desterro News, apoio Família Desterro Vitoriosa. Faça da sua doação uma oração. Família Desterro Vitoriosa. Família Desterro, família Desterro Sou Marlene Trujillo, sou aqui de Guaraçu e amo ser Família Desterro. Família Desterro, família Desterro Desterro News Desterro FM, a Rádio Santuário, aqui pertinho de você. Agora as informações sobre o esporte, com o professor Roberto Canella. É com você, Canella. Desterro News Ouvintes da Rádio Desterro, vamos com informações do Mundo da Bola. Trigésima sétima rodada do Campeonato Brasileiro, penúltima. Vamos então com os resultados da trigésima sétima rodada. No sábado, Corinthians 1, Internacional 2. Clube Atlético Mineiro 2, São Paulo 1. Ontem às 16h, Flamengo 2, Cuiabá 1. Palmeiras 1, Fluminense 0. Às 18h30, Botafogo 0, Cruzeiro 0. Às 18h30, Bragantino 1, Coritiba 0. E ontem também às 18h30, Grêmio 1, Vasco da Gama 0. Clube Atlético Paranaense 3, Santos 0. Fortaleza 1, Goiás 0. América 3, Bahia 2. A luta para o rebaixamento tem os seguintes times. Santos, Vasco e Bahia. Um destes times poderão disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. E para ser campeão, vamos então com as chances de cada um. O Palmeiras tem 99,92% de chances de ser campeão. O Atlético Mineiro 0,08. E o Flamengo 0,01. Eu acredito que o Palmeiras vai ser campeão do Campeonato Brasileiro. Parabéns aí ao Abel Ferreira, nome que poderia ser citado aí para ser técnico da Seleção Brasileira. E outro que deveria estar na Seleção Brasileira, que está jogando muita bola, é o meia da equipe do Palmeiras. Zé Rafael, que está jogando fino da bola. E também o Hulk, que está fazendo muita falta na Seleção Brasileira. Com informações do Mundo Esportivo, Roberto Canella para os ouvintes da Rádio Desteu. Você ouviu agora as informações do esporte com o professor Roberto Canella. Desterro, Deus! Família, família, família. Meu nome é Andréia Zamanda Fonseca, sou aqui de Pitangueiras e amo ser da família Desterro Vitoriosa. Família, família, família. Família, família. Desterro News Encerramos por aqui esta edição da Desterro News. Somos imensamente gratos por sua audiência e voltamos amanhã neste mesmo horário. Desterro News Oito horas FM 106.5 apresentou Desterro News Produção, arte e montagem Cristiano Pedrazani Apresentação Alexandre Brisotto E direção geral do Padre Pedrinho Missionário E direção geral do Padre Pedrinho Missionário